No vídeo de hoje eu vou testar vários jeitos e formas de ficar gigante aqui no Brick Heaven E testar se eles são verdadeiros ou falsos Mas antes eu desafio você a deixar o like e se inscrever aqui no canal em menos de 3 segundos 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta a palavra batata aí nos comentários O primeiro mito diz que a gente precisa vir aqui no chat e usar o comando size Que pra você que não sabe, size seria meio que tamanho em inglês Então tá, vou precisar aqui size no chat Quer dizer, mandei aqui no chat E cara, agora a gente precisa clicar aqui no botão de editar skin E aparentemente se eu clicar aqui no botão de mais pra aumentar o tamanho Eu vou tá aumentando muito mais do que o tamanho número 1 Que é o tamanho padrão aqui do Brick Heaven Então tá, vou aumentar aqui e... Ué, não tá funcionando, véi Então esse mito é falso, ele não funciona, cara E pro próximo método a gente vai precisar vir aqui no avatar editor, tá? Que a gente vai ter que editar nosso avatar E aparentemente esse mito diz que tem algum personagem pra gente tá utilizando aqui Que ele meio que é muito maior do que os outros personagens Ó, eu tenho bastante personagem aqui e tal Como por exemplo, eu tenho o barrigudinho O Nando barrigudinho Mano, isso aqui é muito engraçado, cara Que nada a ver Eu tenho também aqui o Nando barrigudão, tá ligado? Mano, olha só isso, véi É, essa skin aqui é muito engraçada, é sério Tipo, pelo amor de Deus E fofo mesmo no tempo, né, cara? E também tenho essa skin aqui Ué, que que é isso, véi? Não, eu botei a skin errado, cara Calma aí, mano Enfim, a gente vai ter que procurar aqui uma skin que seja muito grande Ó, tem essa daqui do gnomo Mas cara, aparentemente essa skin é bem pequena Até porque ela é um gnomo É, não, pera Ah, mano, pior que parece o tamanho normal, cara Essa skin aqui, ela aparenta ser um tamanho maior do que as demais Certo? Então vamos testar ela aqui no Brick Heaven E, cara Oxe, doido Que que é isso, véi? Essa skin é muito feia, mano Ela é feia e ao mesmo tempo, ela não é tão grande assim, véi Ela pode ser fina e tal Mas, mano, ela não é grande como eu quero Olha isso, mano Eu sou do tamanho desse cara aqui, cara Olha só Mano, eu juro que não tem tanta diferença Então, mito falso, mano Isso aqui não funciona, cara De jeito nenhum E, cara, o próximo mito que a gente vai testar Foi um inscrito que mandou pra gente, tá? Ele falou que esse método, ele basicamente deixa a gente gigantesco Bom, eu não entendi muito essa lógica Mas a gente vai ter que abrir aqui o nosso inventário E a gente vai ter que pegar aqui Uma garrafa de água Que é exatamente esse item aqui Bom, e o inscrito disse que a gente basicamente vai ter que beber água uma vez, tá? Bebi E a gente vai ter que girar aqui três vezes Um, dois e três Tá, e a gente vai ter que beber água de novo Ah, ok Eu pareço ficar normal ainda, hein, cara? Tipo, eu ainda não aumentei o tamanho, véi Parece que eu tô realmente muito normal Tá, bora tentar aumentar aqui o tamanho E... É, é, realmente esse mito aqui é falso, véi Ele não funciona Me trollaram, cara E, galera, pro próximo método A gente vai precisar vir aqui no hospital do Brick in Heaven E, cara Bom, eu espero muito que esse método funcione, tá? Até porque eu tô perdendo tempo aqui, beleza? Testando métodos que são fraudáveis Que não funcionam Então, mano, eu espero que esse aqui funcione Tá, a gente vai precisar vir aqui na sala de raio-x daqui do hospital E a gente vai ter que entrar aqui dentro dessa maca aqui, beleza? E a gente vai dar um pulo, ok? Aqui a gente vai estar em pé e tal Agora a gente vai precisar de um item aqui no nosso inventário Que seria a cama, beleza? O saco de cama E pegando o saco de cama A gente vai ter que colocar a cama bem aqui no canto Deitar nela E, deitando nela, a gente vai dar mais um pulo E a gente vai parar aqui desse outro lado aqui Bom, eu não sei por que esse método falou pra gente fazer isso Sendo que tem uma passagem muito mais fácil de vir por aqui Mas tudo bem Eu não sei por que Mas, cara, aqui é bem mais fácil, mano É sério Mas, enfim Vamos continuar aqui, né, véi? Vocês podem ver que aqui tem alguns papéis Umas coisas escritas bem bizarras Tem uma cruz aqui também Vou até pegar aqui uma lanterna Que aqui tá meio escuro, né, véi? Mas, cara, esse método diz que debaixo dessa mesa Tem aqui um botão azul Que é basicamente esse daqui Então, tá Vou clicar aqui nele E, tá A gente foi teletransportado pra um lugar secreto Aqui no Brick Heaven Bom, eu não sei que lugar é esse aqui Mas é que basicamente diz que A gravidade é zero, tá ligado? E também tem aqui o símbolo da Agence Então, possivelmente Agence Meio que faz parte aqui desse lugar secreto E, cara, agora a gente vai ter que descer aqui pra baixo Mais ou menos E, cara, basicamente a gente vai ter que descer aqui um pouco pra baixo Beleza? E, cara A gente vai encontrar aqui essa cadeira aqui E, mano A gente vai meio que olhar pra baixo dela E embaixo dela vai ter esse botão azul A gente dá um clique nele aqui E a gente vai ser teletransportado pra cá E a gente já vai Meio que já tinha que tá gigante, né? E, cara Esse mito é completamente falso, mano Isso aqui não funciona, cara Ah, véi É sério isso, mano Eu queria tanto ficar gigante aqui no Breaking Heaven O próximo método que eu vou mostrar pra vocês Foi o inscrito também que mandou, tá? E, basicamente, esse inscrito falou Que a gente precisa vir aqui na piscina do Breaking Heaven, beleza? E, cara A gente vai ter que tá utilizando aqui A animação de deitar Bem assim, desse jeito aqui Então, quando a gente já estiver deitado A gente vai ter que pular aqui em cima do trampolim, beleza? E a gente vai ser jogado pra cima E a gente vai ter que meio que acertar de novo nele, beleza? Assim, desse jeito E, aparentemente, a gente vai ficar gigantesco aqui no Breaking Heaven, né, véi? Eu espero, na verdade Ah, tô caindo aqui Oh, nossa, véi Tô parecendo uma bola, véi Caindo, ó Ó, eu quicando, mano Ah, ok Mas, aparentemente, eu tô a mesma pessoa de sempre Então, o método não funcionou, véi Ok E pro próximo método A gente vai precisar vir aqui no cinema do Breaking Heaven, beleza? Então, a gente vai ter que entrar aqui dentro Tá, deixa eu sair aqui do meu cabalinho E, cara Bom, esse método aqui diz que a gente consegue ficar Se gigante aqui no Breaking Heaven Se a gente vir aqui na academia do Breaking Heaven, beleza? Que, por incrível que pareça, fica dentro do cinema Eu nunca vi uma academia dentro do cinema É sério Mas, tudo bem E, bom A gente vai ter que fazer aqui musculações, beleza? Que, quanto mais a gente fazer musculações Aparentemente, a gente vai ficar muito mais largo E, assim, a gente vai ficar gigante aqui no Breaking Heaven Tá Algum tempo se passou aqui E, cara Eu fiquei gigante aqui Eu fiquei bem musculoso até Ó, que bonitão, cara É sério, mano Eu fiquei bem musculoso Mas, cara Eu não fiquei gigante assim como eu queria, né, véi? Que eu queria ficar grande de altura E não grande de músculo, véi Tá Então, vamos dizer que esse método aqui funcionou, né, mano? Agora eu tô bem musculoso aqui no Breaking Heaven, cara Tá E pro próximo método A gente vai precisar vir aqui na delegacia de polícia do Breaking Heaven, beleza? E, cara Vamos entrar aqui dentro da delegacia Que, basicamente, o método diz que a gente tem que vir aqui E pegar um cartão secreto Meio que um item secreto daqui do Breaking Heaven Ó, tem um cara musculoso aqui do meu lado, véi Sendo que Eu que sou musculoso, cara Você não é musculoso coisa nenhuma Ó, eu realmente tenho músculo, ó Tá vendo só? Isso aqui que é músculo de verdade Bom, deixa esse cara pra lá e tals E, cara Eu sei que o cartão Não, ele não tá aqui em cima, não Tá Eu sei que esse cartão Ele fica preso aqui dentro de uma cela É, não é bem dentro de uma cela Mas aqui em cima Vai ter uma passagem secreta E nessa passagem secreta É aqui onde vai estar escondido O nosso cartão Que a gente precisa pegar Tá, eu vou pegar aqui Uma lanterna, beleza? Pra deixar aqui tudo mais claro E, mano Mais ou menos aqui, ó É, literalmente aqui Vai ter uma passagem secreta, ó Bem aqui A gente vai entrar nesse lugar E a gente vai dar de cara Aqui com um quarto secreto, né E tals E, bom Aqui tem umas coisas bem bizarras Tipo, uma foto de um cara do FBI Antigo Aqui também tem um pedaço de ferro Eu não sei Mas eu sei que o que interessa pra gente Está atrás desse armário aqui Então, a gente olhando atrás desse armário A gente vai ver que aqui tem um cartão secreto azul Sim, a gente pega esse cartão secreto azul E ele vai ser muito útil pra nossa jornada Bom, agora que a gente tá com esse cartão azul Bora sair aqui desse lugar estranho, beleza? Ahn Olha o cara tentando entrar aqui, mano Você não consegue, cara Você não vai conseguir não, doido Meu Deus do céu É poucos que conseguem subir ali em cima, cara Então tá, peguei aqui meu cavalinho E, cara, bora lá pro objetivo, beleza? Eu ainda tô meio desconfortável com esses músculos aqui, mano Que eu nunca fiquei tão forte aqui no Brookhaven Mas, beleza? Fazer o quê, né? Bom, eu sei que a gente precisa vir aqui no Lago Madison, beleza? Aqui na praia do Brookhaven E, cara, a gente não vai tomar um banho na praia, beleza? A gente vai passar aqui pela esquerda aqui da praia Que, basicamente, aqui do lado vai ter a elétrica, mano Se eu não me engano Cadê? Cadê? Ah, aqui, moleque! Tá, literalmente a gente tem aqui a elétrica do Brookhaven, beleza? Que é essa casinha aqui Então deixa eu sair aqui do cavalo E, cara, literalmente aqui, ó Tá escrito Electric Brookhaven E, cara, agora que a gente vai utilizar aquele cartão azul lá e tal Que é esse cartão aqui E com esse cartão a gente vai conseguir ter acesso a entrar nessa porta Porque sem acesso a gente não consegue entrar Mas com esse cartão a gente consegue passar aqui pela porta só de boas, cara E, bom, aqui dentro desse lugar tem umas coisas aqui bem bizarras Tipo, esses dois negócios aqui que não tem como mexer neles, não sei porquê E também tem esse negócio escrito aqui na parede e tal Mas o nosso objetivo tá aqui nessa caixa azul aqui no canto Então a gente clicando nela A gente vai proceder tá escrevendo aqui um password E nesse password a gente vai tá colocando aqui a seguinte senha Que seria, no caso, porcentagem E bota size, que seria tamanho em inglês, beleza? E depois de colocar size a gente coloca aqui outra porcentagem E basicamente vai ficar assim desse jeito e a gente envia Ué, cês viram isso? Mano, literalmente deu password incorreto, véi Ah não, ah não, deixa eu tentar de novo, véi Size e aqui, beleza, tá? E password incorrete, mano Que isso? Tá, pelo visto não funciona, literalmente não funciona esse negócio e tal Então, cara, mito falso, mano Literalmente eu não consegui ficar gigante aqui no BrickHaven Até porque a senha estava errada, véi E aí, galera, outro método que a gente vai testar agora Foi o inscrito que mandou, tá? E bom, eu espero muito que esse método funcione Até porque foi um inscrito, né? E inscrito sempre falou a verdade e tal Vamos confiar nos inscritos E, cara, ele falou que a gente precisa estar vindo aqui no posto de gasolina do BrickHaven E aqui, pra quem não sabe, aqui tem meio que uma passagem secreta aqui do lado Que seria meio que a entrada pra agência, mano Que seria mais ou menos aqui, ok? Já entrei aqui, cara E, mano, é o seguinte Vou sair aqui do meu cavalo e, mano Aqui dentro é basicamente como se fosse um quarto escondido do BrickHaven, mano Quase ninguém sabe desse lugar aqui E, bom, o método consiste da gente estar vindo aqui no Power On A gente pode estar clicando aqui nessa... Nesse quadro aqui e tal E aqui nesse quadro a gente vai estar colocando aqui Porcentagem, beleza? Tamanho, em inglês Que seria Size E depois, porcentagem novamente E bota 500 Que seria meio que o tamanho que eu quero me transformar e tal Então tá, coloquei aqui a senha Vou enviar, ok? Ele ficou escrito aqui na parede Parece que tá dando certo, véi Eu acho, né? Bom, e depois de ter escrevido aqui o Size e 500 aqui na parede A gente vai precisar vir aqui nesse botão E a gente vai deixar tudo verdinho, beleza? Pra poder meio que tá funcionando e tal A gente precisa estar liberando esses botões aqui Deixando ele aberto assim desse jeito E a gente precisa vir aqui nesses números E a gente precisa deixar tudo clarinho, beleza? Tá tudo azul e a gente vai deixar tudo assim desse jeito aqui Bom, depois dos botões ficarem todos claros assim desse jeito Escrever ali Size e 500 E também deixar tudo ativado aqui E agora, aparentemente, a gente saindo desse lugar aqui A gente vai conseguir ficar gigante no Brickin' Heaven Tá? Ahn... Saí aqui Certo, até agora não vi nenhuma diferença no meu corpo Ainda tô malhadão aqui Mas grande eu não tô Tá, então eu vou mexer aqui no Size Que é o tamanho aqui do Avatar Então a gente vai colocar aqui 95 1 metro e... Mano, não dá pra apertar mais ou mais, véi Então, mito falso, cara Não tem como ficar gigante com esse método não, véi É impossível O próximo método A gente precisa estar vindo aqui no Roblox Studio, tá? E pra você que não sabe o que é Roblox Studio A gente pode literalmente deletar qualquer coisa Tipo, eu posso estar deletando o Brickin' Heaven por inteiro, tá? É, literalmente o Brickin' Heaven não existe mais Mas não é isso que eu quero fazer Então eu vou retornar aqui as configurações de fábrica, beleza? E cara, aparentemente, se a gente precisar aqui por tamanho em inglês Aqui em modelos A gente vai ter aqui alguma opção pra estar aumentando o nosso tamanho Aqui no Brickin' Heaven Ahn... Tá, esse daqui tem o tamanho otimizador Bom, possivelmente deve funcionar esse negócio Eu não sei Bom, a gente vai testar ali agora, beleza? Acabei de entrar aqui no nosso Brickin' Heaven E, ok, tô aqui no Brickin' Heaven E, cara, como é que aumenta o tamanho disso aqui, véi? É, pelo visto, esse método não funcionou, cara Mito falso Ah, eu vim aqui no Roblox e pesquisei por Brickin' Heaven Administrador Free E eu encontrei esse mapa aqui E, cara, aparentemente, esse mapa aqui Ele tem comando de administrador E com comando de administrador A gente consegue, talvez, ficar gigante no Brickin' Heaven Então tá, entrei aqui no mapa e... Mano, aparentemente a gente já tá com comando de administrador Como vocês podem tá vendo aqui Então tá, eu vou digitar aqui o comando size Que é tamanho em inglês, né? E eu vou tá colocando aqui 500 500, que é o tamanho que eu quero Ahn... É, não funcionou, não Calma, eu devo tá fazendo errado Comandos Ahn, pesquisa aqui por tamanho e... Size Ah, entendi como é que usa Beleza, a gente vai vir aqui no chat E a gente vai digitar size E o meu nome, que é NandinhoYT E também a gente vai colocar o tamanho Que é que seria 500 Ahn, ok Ah, mano, parece que não funcionou, véi Ah, o limite de tamanho é 4 Ok, então Ó, vou colocar aqui size NandinhoYT E o número 4 Ahn, ok Uou, eu literalmente fiquei gigante aqui no Brookhaven, mano Só que, infelizmente, esse aqui não é o Brookhaven original Esse aqui é o Brookhaven falso Então, cara, vamos dizer que funcionou esse método aqui, né? E tals E bom, chega até a ser legal, mano Ficar gigante aqui no Brookhaven, cara Só que ia ser muito melhor se eu fosse no mapa original do Brookhaven, mano Que aqui é meio chato, né? Até porque não tem quase ninguém aqui nesse mapa e tudo mais, é... Aí, Nandinho, então quer dizer que você quer ficar gigantão aqui no Brookhaven, né? Ah, então, Nandinho Eu fiz vários métodos aí Não funcionou e tals Cara, como é que eu posso estar ficando gigante no Brookhaven, então? Sendo que você é pequenininho e tá tentando dar dica de ficar gigante Ok Tá, mas é o seguinte Eu só vou te passar o método se você roubar 5 cofres pra mim Pera, então eu vou ter que roubar 5 cofres no Brookhaven pra você me falar o método certo, cara? Sim, isso mesmo Então, beleza, Nandinho Eu vou roubar lá os cofres e tals E aí você vai me passar o método, hein, cara? Nem tente me tapear, mano Então, beleza, o Nandinho acabou de me mandar aí essas missões de tá roubando 5 cofres aqui no Brookhaven Então, cara, eu vou vir logo aqui nessa mansão O primeiro cofre que eu vou roubar vai ser de uma mansão, véi Tô nem aí Não importa quem seja o dono Só sei que eu vou querer seu cofre, cara Só pra eu tá completando aí minha missão Tá, pera aí Antes de entrar aqui, eu vou pegar aqui a C4, beleza? E, cara, tô com a bomba aqui na mão E, mano, tá? Eu preciso entrar aqui Tô nem aí Ai, olha o dono da casa aí, véi! Ai! Ai! Calma, calma Eu sei que o cofre não tá aqui em cima Tá, vou ficar pequenininho aqui e tals Só pra aquele dono não me ver facilmente E agora eu vou pegar aqui um bebê, beleza? Sim Eu vou pegar aqui, literalmente, um bebê aqui no Brookhaven E, cara, eu descobri recentemente um método novo de tá invadindo casas aqui no Brookhaven Sim, com um bebê E, basicamente, a gente pega esse bebê e tira da mão várias vezes Isso a gente faz em qualquer parede aqui no Brookhaven Que a gente, literalmente, consegue atravessá-la, mano Sim Então, literalmente, tô aqui dentro da casa do dono da casa aqui E ele nem percebeu que eu tô aqui dentro Enfim Então, basicamente, agora eu vou aproveitar, já que ele não percebeu E entrar aqui no cofre dele, que fica escondido mais ou menos aqui Bom, eu espero que eu consiga entrar, mano Que aqui é meio difícil mesmo de entrar, véi Calma aí, calma aí Tô virando a câmera Tô virando É, parece que não deu certo Eu vou ter que apelar um pouco Ó, vou pegar aqui Em vez de um bebê, vou colocar aqui uma cama, beleza? E, cara, é impossível eu não conseguir atravessar a parede com uma cama, véi Todo mundo sabe Tá, beleza? E vou clicar aqui nesse botão Ah, não é, era pra funcionar Ó, eu tento clicar no botão e não abre a porta, mano Calma aí Tá, eu tenho que colocar um pouco mais perto aqui da parede Vou aumentar aqui meu tamanho, né Que eu acho que é bem melhor aumentar o tamanho Beleza, agora eu vou entrar E, cara Uou, consegui entrar, moleque Toma Entrei aqui na passagem secreta Aqui dessa casa E, logicamente, a gente vai pegar aqui o cofre aqui da mansão, mano Então, beleza? Peguei aqui o cofre Já vou abrir aqui a passagem Ué, não abre, mano Olha só isso O botão não funciona, cara Bom, eu vou passar aqui agora com o bebê, beleza? Deixa eu tentar É, não funcionou Vou ter que passar aqui com a cama de novo Então, beleza? Deixa eu colocar a cama bem aqui, mais ou menos E, cara Ó, deixa eu só passar aqui Ah, véi, não tô conseguindo, cara É mais fácil eu teletransportar pra minha casa Pronto Mano, parece que alguém roubou o cofre da minha casa, véi Calma Roubaram todo o dinheiro da minha casa, mano Ô, foi você que roubou meu cofre, é? Então, toma, já toma Ah, mano, ela foi um pouco pra trás, véi Calma aí que eu vou esperar ela vir um pouco aqui pra minha casa E eu vou banir ela, véi Ó, e aí, garoto? E aí, amizade, amizade Então, toma, amizade nada Ah, mano Mano, se eu não me engano, foi ela que roubou o cofre da minha casa, tá? Então, ela já foi banida, beleza? E, cara, já tô aqui com o meu cavalo E eu vou chegar lá nas outras casas do Brick Ave Pra eu tá roubando, né? Só falta mais quatro cofres pra gente tá roubando Aqui no Brick Ave Pra tá completando as nossas missões Então, tá Essa daqui vai ser a minha primeira vítima Eu já vou sair aqui do cavalo Valeu, cavaleu E, cara, vou usar aqui o método do bebê Ué, já tá aberto, véi É sério isso? É sério? Ok, ok, tô nem aí Vou subir aqui um degrau Vou clicar aqui nesse botão secreto Vou vir aqui no cofre Colocar uma bomba E pegar o dinheiro todo dessa casa Aí, moleque Tá, cadê a dona? Ué, do nada Mano, tem do nada aqui Esses negócios aqui que eu esqueci o nome Dentro do banheiro, mano Isso aqui é nojeto, véi Ah, que nojo Quem come esses negócios dentro do banheiro, cara? É sério Tá, deixa eu ver aqui Ah, parece que não tem ninguém aqui morando nessa casa, mano Ô, louco Então, beleza Já roubei aí dois cofres aqui no Brick Ave E agora só falta mais três Vem cá, cavalinho Ó, tem essa outra casa aqui que... É, ela tá trancada A gente vai usar o método do bebê Que o método do bebê literalmente a gente consegue Atravessar qualquer parede aqui no Brick Ave Ué, chegou uma garota aqui e tá falando Me adota Ué, não vou te adotar não Tá doido? Eu tenho que roubar o cofre, cara É mais importante Ó, deixa eu passar aqui com o bebê Ah, desfaz, eu tô gigante, mano Vou ficar pequenininho aqui Beleza E, cara, agora sim eu vou conseguir entrar Valeu Acabei de entrar E, cara, eu vou roubar aqui o cofre Quanto antes Antes que o dono chegue aqui e me bana Peguei aqui o dinheiro e tals E toma Mais um cofre roubado aqui no Brick Ave Tá, agora eu vou tentar escapar aqui e tals Tá, beleza Aqui tem mais duas casas Eu vou roubar essa casa aqui e... Ué, tá aberto, véi Ok, ok Esse pessoal não tem tanta importância com a segurança da casa, mano Deixa aberto aí e tals Pra qualquer um ladrãozinho aí tá roubando e tals Que nesse caso sou eu Hehehe Então, eu já vou tá roubando aqui esse cofre Ah, mano, errei a bomba, véi Vou colocar aqui a bomba de novo Explodir e... Toma Mais um cofre roubado E, cara, só falta só mais um cofre pra eu tá recuperando aí E conseguindo aí Eita, que isso? Nossa, eu acho que entrou o dono da casa, véi Acho que entrou Agora eu já vou pra outra casa aqui Tô nem aí Ó, tá aberto também, beleza Mano, tá muito fácil de roubar cofre aqui no Brick Ave, mano O pessoal tá muito noob, véi Ó, vou pegar aqui e colocar C4 Beleza, peguei aqui mais um dinheiro E, cara, finalmente consegui roubar aí Cinco cofres aqui no Brick Ave, mano E agora sim eu consegui liberar aí a conquista do Noidinho, né, véi Agora o Noidinho tem que me passar o método E olá, mano O Noidinho tá aqui na praia do Brick Ave, mano O que você tá fazendo aqui, Noidinho? Ah, eu tava descansando aqui esperando você vir, né E aí, conseguiu roubar os cofres? Sim, Noidinho, consegui Tá todo o dinheiro aqui nas minhas costas, beleza E esse dinheiro aqui é todo o seu, cara Agora me dá o método de ficar gigante aqui no Brick Ave, cara Por favor Ok, ok Aceito o seu dinheiro Agora muito obrigado, Bobão Tchau Cara, o que aconteceu com o Noidinho, véi? Ele tá indo embora ali, mano E nem me passou o método, cara O que foi que aconteceu? É, galera Parece que não tem nenhum jeito realmente De ficar gigante aqui no Brick Ave, mano Então aproveita aí Deixa o like E se inscreve aqui no canal Aproveita também E assiste alguns dos dois vídeos que tá aparecendo aí na tela Eu tenho certeza que você vai gostar Então muito obrigado mesmo Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo